Você já ouviu falar do profissional do tipo T? Seguinte, o profissional do tipo T, ele é especialista em determinado assunto, conhece profundamente aquele assunto, e conhece de forma mais superficial, às vezes até num nível intermediário, assuntos próximos ou relacionados com a sua especialidade. Isso permite que ele consiga realizar uma análise ampla quando necessário. No troubleshooting em um problema ou no planejamento de uma nova solução, ele consegue olhar para o lado e entender o cenário como um todo. E essa característica é super importante, mesmo quando ele for trocar informações com especialistas de outras áreas. Muitas vezes eu me deparo no mercado com especialistas que conhecem exclusivamente um determinado assunto e não conseguem olhar para o lado. Tu já se deparou com algum especialista que é incapaz de entender ou trocar informações com áreas próximas à sua? Pois é, este é o especialista que possui apenas a base do T. Também tem aqueles profissionais que conhecem de tudo de forma muito rasa e não aprofundem em nada. Estes são profissionais que possuem apenas a parte de cima do T. O profissional do tipo T é completo, é o mais valorizado pelo mercado. Então, apenas para que tu possa pensar, se hoje você é gestor de algum time, como é que você está selecionando sua equipe? Ou, como você está ajudando eles a se desenvolverem? Se você não for gestor, como você está se preparando para o mercado? Pense nisso, deixe seu comentário aqui abaixo. Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!